A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem amigos, começamos mais um tema livre aqui na Nova LTV e já de cada apresento a vocês, já que estão visualizando aí nas imagens da Câmara da Nova LTV, o nosso vereador Gerson Santos, ele que agora preside a Câmara de Vereadores de Lages e a gente vai contar em detalhes basicamente tudo como aconteceu e quais os planos dele daqui para frente nessa gestão que está começando neste ano de 2021. Primeiro também agradecer a parceria do Irmão Céu e hoje aqui as assessorias do nosso amigo Gerson, brincamos que chegou com o guarda-costas, aqui o Robert, e a assessoria da minha querida amiga Débora Bombir. Então a gente vai procurar então trabalhar esses conteúdos daqui para frente, cumprimentando meu grande amigo, prazer revê-lo nesse ano de 2021, começando agora, tudo bem? Tudo bem, obrigado Paulo, obrigado ao Céu, né, ao convite para participar do teu programa, né, tema livre, extremamente importante, né, e esse é o papel que nós temos que fazer, né Paulo, nós precisamos informar as pessoas, né, dos trabalhos, do que a gente pensa da Câmara, né, então isso é bastante importante para aproximar as pessoas justamente da Câmara, né, então essa é uma das nossas missões também. Muito bom. Gerson, vamos pegar do princípio a questão. Antes dos anúncios da nomeação, digamos assim, dos vereadores, da posse efetivamente, tanto do prefeito, do vice e dos vereadores, surgiu aí uma celeima de que a imprensa não poderia participar da cobertura daquilo lá, inclusive eu fui um dos críticos porque eu não entendi, uma vez que existia um planejamento, existe um planejamento de lotação máxima, mínima, média, e a Câmara de Vereadores, se fossem mais seis ou sete jornalistas, não acresceria 10%, né, poderia trabalhar até 50% a lotação. Mas tudo bem, isso foi revisto e eu acho que até nem vale a pena a gente entrar nesse mérito, eu quero mesmo trabalhar a questão da tua eleição. Eu acompanhei à distância pela internet, eu estava no Rio Grande do Sul, em Carazinho, e fiquei abismado com o processo todo que aconteceu e da forma que aconteceu. Você esperava tudo isso, Gerson? De alguma forma sim, né, Paulo, porque, vamos lá, a gente tem a experiência dos três mandatos e além dos três mandatos, eu participei de três eleições da presidência da Câmara. É verdade. É, então, assim, a gente, claro, a gente avaliou todos os possíveis cenários, né, e se preparou para todos os possíveis cenários. É, óbvio que nós tínhamos, na época ali, né, vamos falar do passado ali então, nós tínhamos ali oito vereadores da situação, oito vereadores da oposição, e um vereador da oposição, que naturalmente não queria ser presidente, já tinha declarado isso, que não, né, não... Foi muito curioso isso. É, ele não queria, né, ele... E foi colocado meio na força, imposta a situação pra ele. E aí, como ele não queria ser presidente, existia a possibilidade, sim, de ter um empate, né, e como o vereador Tio Zé era mais velho ali no grupo, né, então ele seria o candidato natural da oposição pra disputar um empate. E a gente previa isso, mas ele, o Tio Zé sempre falou, né, o vereador Tio Zé sempre falou desde o início, eu não tenho ainda a habilidade, eu não tenho ainda o conhecimento pra ser presidente da Câmara, eu não quero, de jeito nenhum, não quero essa responsabilidade. Entendeu isso, né, e sempre foi o que ele mesmo falou, e diante disso a gente sabia que poderia ocorrer um empate, né, e aí a gente naturalmente é o mais velho de todos, né, que eu digo mais experiente, né, Paulo, também chegando com 50 anos. Pois, até quando veio pra essa questão, eu digo, será que o Gerson é mais velho que o outro? Eu digo, mas era. Era, era mais velho, né, então assim, a gente tinha sete anos mais velho que o vereador Ney também, mas ali é um processo importante e democrático, né, Paulo? Pra o pessoal entender, deu 8 a 8 e depois a eleição se deu com o vereador mais velho que foi o Gerson, então, representando o PSD. E uma coisa curiosa, Paulo, que o empate me persegue na vida, né, lá em 2008, na primeira eleição que eu concorri em 2008 a vereador, até eu tenho que buscar esse dado pra saber se existiu em Lages, na história de Lages, empate em vereadores. É, e eu empatei com o doutor Edson Subtil, na época, lá em 2008, eu empatei com 1.515 votos. Aí foi também por mais velho. E aí o doutor Edson, na época, era mais velho e foi ele que foi, ficou de primeiro suplente e acabou assumindo a Câmara, né, um período ele assumiu a Câmara. E agora, nessa da presidência da Câmara, também houve um empate, então, dessa vez, pela idade, nós fomos beneficiados. Muito bem, Gerson, a gente tem acompanhado já nesse início de trabalho, embora ainda o Legislativo não tenha oficialmente aberto os trabalhos, a gente percebe que os vereadores, obviamente, estão organizando a casa, cada um cuidando do seu gabinete, aquela história toda. E contigo, principalmente na presidência, é mais importante ainda esse trabalho prévio, né, desse início de ano. Não é bem assim que as pessoas, ó, só vão começar em fevereiro. Você assumiu, já organizou a casa e a gente tem percebido que muitas reuniões com lideranças importantes da cidade têm acontecido. Isso no dia a dia. Uma nova dinâmica que você está implantando que eu não tinha visto ainda de um presidente. É, nós definimos ali com a mesa diretora, né, alguns eixos importantes que a gente precisa rever, né, como instituição Câmara de Vereadores. E esse é um dos eixos, né, que nós precisamos aproximar a Câmara das pessoas, mas para nós aproximar a Câmara, a instituição, a Câmara de Vereadores das Pessoas, nós precisamos estar inseridos nesses contextos, nós precisamos estar inseridos em todas essas instituições também, né, dependendo e sabendo das demandas que a cidade necessita. Hoje nós temos vários assuntos latentes e às vezes a Câmara fica omissa em relação a isso. E nós temos sim, não que ser talvez protagonistas disso, mas nós como representantes do povo, nós temos sim que chamar essas instituições, participar delas, nos inserir, nos disponibilizar e principalmente ajudar. Esse é o objetivo de uma das metas que nós temos, Paulo. Entre mesa e diretora, Câmara de Vereadores, né, instituição, Câmara de Vereadores. Por que nós precisamos fazer isso? Porque aí as pessoas vão entender e vão saber que a Câmara está sim inserida nesses contextos e assuntos extremamente importantes da cidade. E nos disponibilizar naturalmente para ajudar a resolver esse problema. Eu tenho dito, vamos conseguir resolver todos os problemas? Não vamos, não vamos conseguir. Nem nós na Câmara, nem os vereadores, nem o prefeito, não vai conseguir resolver todos os problemas que a cidade demanda. Mas sim, nós não podemos fechar os olhos, né, cruzar os braços lá e deixar tudo acontecer. Não, nós temos que participar, nós temos que tentar ajudar, né. De alguma forma, a Câmara, como missão nossa, ela vai estar inserida em todas essas instituições, seja a CIO, o CDL, o Sindicato Rural, por setores também, nós achamos extremamente importante. O que a gente vê hoje? Nós temos um crescimento, né, Paulo? Nós temos um crescimento, um potencial de crescimento gigante aí no agronegócio. E nós temos que aproveitar todo esse processo. Hoje, para você ter uma ideia, bom, tu conhece bem também o Sindicato Rural, a gente conversando com o Márcio lá, a gente acaba sabendo e já sabia, mas assim, confirmando números. Hoje, Santa Catarina, nós compramos 60% da carne que é consumida em Santa Catarina. Então, assim, Laje é o maior município em extensão rural do estado de Santa Catarina. Obviamente, nós temos um potencial de crescimento na pecuária. Nós temos potencial de crescimento no agronegócio. Conversando com alguns amigos de empresas, a metal mecânica na cidade, ela está expandindo. Nós precisamos ter um olhar também para esse setor. Nós sabemos que o comércio é o que mais gira recurso dentro da cidade, gira impostos. A Abrão é uma das que mais... É a maior. A maior pagadora da cidade de impostos. Mas nós precisamos também ter um olhar especial para outros setores que estão em crescimento. Constituição civil, e você pegar essa parte das confecções, malharias, elas estão crescendo também. Mas aí, como você, na Câmara de Vereadores, vai conseguir aproximar e gerir, então, talvez, uma espécie de aproximação de tudo isso para que haja uma expansão aberta, digamos, na cidade e na região? Isso. A ideia é justamente essa, né, Paulo? Que, primeiro, nós temos que reunir esses setores. É o que nós estamos fazendo. Reunir os setores e ir escutando as demandas. E aí, aproximar, podemos aproximar o executivo, aproximando os secretários, ontem nós tivemos algumas reuniões com algumas empresas, né, que querem se instalar na cidade, mas precisam de um apoio, vamos dizer, para terreno. A empresa está pronta, ela quer se instalar, tem... A Câmara pode auxiliar em termos de projetos, junto ao desenvolvimento, junto à Prefeitura? Ela deve, ela deve fazer isso. Essa é uma das missões. Não precisa ir diretamente na Prefeitura, pode ter o apoio dos vereadores. Porque, às vezes, o contato é com a Câmara de Vereadores. Geralmente, as pessoas procuram os vereadores. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, a Câmara tem essa missão também. O que a gente faz? A gente reúne as pessoas, naturalmente vai saber o problema, a demanda que precisa, vamos chamar o secretário, vamos chamar todos os outros setores que também podem apoiar, e aí define-se alguma coisa, e, obviamente, a Prefeitura é inserida nesse processo. Entendi. O que nós precisamos, Paulo, o que a gente percebe em alguns setores, que, às vezes, é um pouco desorganizado. Precisamos se unir nisso, achar o objetivo, e seguir em frente com os meios e mecanismos que a gente tem. Nós precisamos ir lá, criar ambientes bons para que empresas venham, para que a gente consiga dar manutenção nas que estejam já na cidade, e, para isso, a gente tem que reunir isso tudo e conversar, e tentar achar soluções. Não adianta individualmente, uma pessoa, às vezes, individualmente, vai lá, não consegue. Fazer o seu pedidinho e ir lá. Às vezes, é mais complicado. E a Câmara, como instituição, e como dever, de escutar as pessoas e fazer esse caminho também, nós estamos, sim, inseridos e vamos nos inserir cada vez mais, tentando ajudar no que for possível. Pois é, eu já recebi o comunicado ali que vamos fazer um intervalinho. Ótimo. Em seguida, a gente retoma, então, o nosso bate-papo. Tá bom, tá legal. Mas, em dois minutos, a gente volta com o tema livre. Até já. Tchau. 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 mais nessa questão, mas essa batida está sendo isolada também por parte da imprensa e não há uma união fortalecendo todas essas reivindicações. Qual a postura, então, como presidente da Câmara de Vereadores, você teria nessas questões, até porque é uma liderança hoje diante dessas necessidades? Paulo, diante do que a gente coloca como meta é justamente isso, então assim, nós precisamos estar inseridos nessas instituições. A gente sabe que, como você falou, às vezes a instituição vai lá, faz a sua reunião, cobra aquela questão importante lá, vamos pegar um exemplo aqui, os voos nossos regionais. Eu estive com a CIL na semana passada e, óbvio, uma das questões importantes que são latentes é a necessidade do retorno dos voos da Azul. Nós sabemos que na Assembleia foi aprovado, junto com o governador Moisés, foi aprovada uma redução desses custos. Era o incentivo que se esperava. Era o incentivo que se esperava. Já tínhamos lá no governador Ramon Colombo, na época, já tínhamos esse incentivo para as empresas atuarem nesse setor. Agora foi aprovado, então a Azul tem a possibilidade de ampliar esses voos em laje, trazendo para a Lares, ela vai ter uma diminuição de até 7% nesses impostos. Então isso vai ajudar. É um benefício agora que a empresa pode vir. Mas sim, nós precisamos estar unidos para isso. Nós precisamos estar com executivos, nós precisamos estar com a Associação Comercial Industrial, nós precisamos estar com o turismo. O turismo é extremamente importante. Chamar os vereadores, prefeitos da região, as entidades de classe, todas. O voo é extremamente importante para nós. Por exemplo, o Rio do Sul, tem muitas pessoas que utilizam o nosso aeroporto, Vacaria, então fora os municípios da Amuris, mais esses outros municípios. Joaçaba, Joaçaba, todos eles vêm a Lares para utilizar esse voo. O aeroporto de Correia Pinto, ele está pronto, só não tem, se não me engano, eles me falaram lá tecnicamente, salvo se a memória não me enganar, o aeroporto de Lares, ele opera ainda por um instrumento que é mais fácil e que está disponível hoje. Nesse, lá em Correia Pinto, se não me engano, falta só certificar alguma coisa assim. Mas então, os dois podem sim receber voos. E aí é uma decisão. Não interessa qual lugar que vai, se vai Correia Pinto, se vai Lares, nós precisamos do voo. Para isso, nessa reunião da CIL, nós já entramos em contato também, como Câmara de Vereadores, entramos em contato com o diretor da Azul, para também já tratar disso e reunir, ver a disponibilidade dele, e reunir as pessoas sim e fazer essa cobrança. Precisamos também pressionar isso para que isso aconteça, como nós falamos. Tem muitas empresas hoje pedindo isso em Lares, porque tem a necessidade dessa locomoção hoje, rápida, e as empresas estão se instalando, porque a Bairnec está pronta e dá aí. Exatamente. Outras empresas também se instalando, precisam disso e cadê o voo? Não, o voo é fundamental, é uma estrutura urbana que nós precisamos. O cara para investir em Lares hoje, a primeira coisa que ele vai perguntar é o aeroporto fica a qual distância da cidade. Não tem o que dizer, 240 quilômetros. Não dá, né? Não, não tem sentido. Obviamente, a não ser que ele tenha muita paixão pela cidade que realmente venha. Mas nós precisamos sim, precisamos avançar muito nisso. Por isso que eu falei, Paulo, nós precisamos sim estar inserido e ajudar nesse processo, né? Juntar essas pessoas e lutar por isso. A partir do momento que a gente consiga retornar esse voo para Lages, ou Correapim, seja qualquer uma das duas, nós vamos ter sim a possibilidade de ampliação de tudo isso. E o turismo, como você falou, é extremamente importante, né? Todo dentro desse processo. Você fala em crescer o turismo na região, mas sem essa locomoção. Não, não tem coisa. O Gerson, nessas tuas ações, nesta semana você teve uma conduta bastante interessante, que foi uma reunião para debater a questão da vacinação. Agora não se fala em outra coisa. Nós estamos na maior expectativa das nossas vidas, que é com relação à chegada da vacina contra o coronavírus. Lages, você sentiu estar pronta? Eu sei que estava lá o secretário de saúde, estavam médicos, estavam pessoas ligadas ao setor. O que se debateu nesta reunião e o que a gente pode adiantar para o nosso público? Vamos lá. Bom, foi bastante importante também a reunião, né? Nós fizemos ontem à tarde ali na Câmara com todos os setores envolvidos da saúde, os hospitais, né? Todos os diretores de hospitais do município, a Amures, a CIOCDL, o nosso secretário de saúde, a gerência de saúde do Estado também, a vigilância epidemiológica. Então, assim, reunimos todo o staff aí da saúde de Lages, né? Para se tratar justamente da vacinação, né, Paulo? Graças a Deus a gente está discutindo esse assunto, né? Há três meses atrás, quatro meses atrás, a gente não tinha nenhuma luz ainda no final do túnel. Hoje nós temos, né? Hoje nós estamos discutindo o protocolo de vacinação. Então, essa reunião, ela segue na mesma premissa de que a gente precisa estar dentro dos processos informando. Então, chamamos todos ali para a gente saber como que seria esse protocolo de vacinação. Nós estamos produzindo material, saiu muitas informações. Hoje de manhã, a partir desta reunião de ontem, né, foram... vai ser produzido... Desculpa. Vai ser produzido um material audiovisual para que as pessoas entendam, Paulo. A forma como será a vacinação. O governo federal precisa de uma aprovação da Anvisa... Que vai acontecer agora. Deve sair até domingo, essa aprovação emergencial da vacina. E aí será distribuído para todos os estados, para todas as capitais. E as capitais vão, naturalmente, enviar para todos os municípios. Como o Brasil tem uma facilidade, uma expertise, uma praticidade, uma experiência extremamente importante em vacinação, HN1, todo esse processo, nós já temos todo esse processo pronto. É verdade. Esses protocolos já estão prontos. O Brasil é o país mais preparado para vacinação no mundo. Se critica muito que o Brasil não começou, está atrasado, mas quando o Brasil começar, a gente vai passar à frente de muitas outras unidades. Com certeza. Do mundo, né? Com certeza. Porque nós estamos preparados. A gente faz vacinação, né? Então, essa reunião nos trouxe essa segurança também. Lages, hoje, se a vacina chegar amanhã, nós estamos prontos para vacinar. Sim. Seringa, tudo tem? Todo material. Os insumos, seringa, todo material que é utilizado para vacinação, inclusive os profissionais, já estão todos preparados para vacinação. Exato. Então, nós estamos... Esse é um protocolo, né? Do governo federal, do governo estadual e os municípios seguem também esses protocolos. Então, nós estamos preparados. A região também está preparada para isso, né? É natural que essas 8 milhões de doses aprovadas pela Anvisa no domingo, né? Ela precisa ser aprovada pela Anvisa para chegar nos estados, para chegar nos municípios. Ela vai atingir a primeira fase, né? E a primeira vacina. O que a gente precisa ficar muito claro, né, Paulo, até para a população, é que esses 8 milhões, essas 8 milhões de doses sendo aprovadas no domingo, elas serão distribuídas para todas as capitais do Brasil. Não significa que 8 milhões de doses vão vir para Santa Catarina. Não, homem. Então, aí para a Lages, ainda a gente não sabe o quantitativo que vai chegar, mas a informação que nos passaram e que a gente vai começar a replicar a partir de hoje também, através dos visuais e das campanhas publicitárias, é que, como a gente não sabe a quantidade de vacinas, nós vamos atender naturalmente, como diz a gente... Você está vindo a Coronavac, tem a da Oxford, e tem aquela lá da Índia que está vindo também, né? Então, estão indo buscar. É, na verdade, a gente, o governo federal, através desse decreto... Tem um minutinho, vamos encerrar o programa. Ah, é? Ah, então vamos lá. Então, o governo federal, através desse decreto, ele está trazendo a emergencial duas vacinas, né? Que é a AstraZeneca e a Coronavac. Essas duas é que vão vir para nós. Então, já está definido. Uma das duas é que vem para nós, certo? Então, é uma dessas que vai chegar. Mas, Lages está preparada. Todo o staff da saúde do município está preparado. Eles já estão estudando também um drive-thru para as pessoas, né? Os mais idosos aí, que vão fazer a vacinação. Mas, inicialmente, a primeira fase será para os trabalhadores da saúde. Os trabalhadores da saúde, junto com os mais idosos ali, que agora eu não me recordo bem. 75 anos para cima. Mas, isso tudo vai ser divulgado e nós precisamos ter a cautela de não ter aglomero, não aglomeração, e ter segurança nessa vacinação. Mas, a gente vai estar trazendo toda essa informação. Claro, pode contar com a gente. Nós vamos continuar trabalhando esse conteúdo, assim, exaustivamente, para a gente poder informar em outros espaços de comunicação. Pô, Gerson, acabou o tempo. O CEL já nos manda embora. Infelizmente, ele manda aqui, né? Manda. Obrigado pela tua entrevista. Eu queria conversar muito mais contigo ainda, porque há muitos assuntos para trabalhar. Mas, não vão faltar oportunidades, tá bom? Naturalmente. Mais para frente, a gente traz você aqui de novo. E a gente põe em dia, principalmente, os assuntos do Legislativo, porque tu não vai ter um ano fácil. Não. Tenho certeza disso. Também. Tá bom? Muito obrigado, então. Boa sorte. Obrigado, Paulo. Obrigado, CEL. Obrigado a todos que nos assistem também. Essa é a nossa função. Estaremos sempre que chamados e estaremos aqui, falando sobre os assuntos da Câmara e os assuntos importantes da nossa cidade. Valeu. Muito obrigado. E assim a gente encerra mais um Tema Livre. E se Deus quiser, e Ele quer, na próxima semana a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri A palavra é uma coisa espetacular, não é? Depende de como você fala uma coisa, pode significar outra. Você fala uma coisa, eu ouço essa coisa e entendo outra coisa. Palavra é um negócio complicado. Precisa cuidar de como é que nós usamos as palavras e como é que nós interpretamos a palavra de alguém ou outro. Quer um exemplo? Ver e enxergar. É a mesma coisa ou não é? Ah, quase igual. Parece que é a mesma coisa. Talvez não seja. Você enxerga bem? Você vê direitinho ou não? Talvez ver, pelo que eu andei olhando aqui dando uma xeretada no Wikipedia e tal, ver é uma coisa mais física. Enxergar é uma coisa que depende mais da interpretação. Talvez nós estejamos vendo tudo direitinho. Ah, eu coloquei o óculos, corrigi a minha visão, então eu vejo bem, vejo em detalhe, vejo as cores das árvores, vejo a pessoa lá longe. Mas será que eu enxergo? Qual é a diferença? Enxergar talvez seja uma coisa da interpretação do coração e da mente. Enxergar é muito mais do que ver. É prestar atenção. É interpretar. Falar, por que aquilo? Por que isso? Por que tal pessoa agir assim? Por que tal assado? Por que eu me senti assim? Por que eu me senti assado? Veja, é diferente de apenas olhar. É olhar e interpretar. Isso talvez seja o bom olhar. Isso talvez seja o enxergar. Então a pergunta para você é o seguinte, você vê apenas ou você enxerga? Você tem exercido sua capacidade de interpretar? Você tem usado sua inteligência além dos seus olhos para compreender as situações e a partir delas agir? Muito melhor enxergar do que apenas ver. Exercite. Atenção. 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 Obrigado.